Neste momento, enquanto você assiste a este vídeo, cerca de 20 vulcões estão em erupção ao redor do mundo. E embora alguns topos de vulcão estejam continuamente cuspindo nuvens de cinzas por meses a fio, outros acabaram de acordar. Talvez você não soubesse dessas estatísticas vulcânicas antes do início do vídeo, mas imagine-se uma visão tão horripilante. Um vulcão em erupção recente aparecesse na sua janela agora diante de seus próprios olhos. Você provavelmente precisaria correr o mais longe possível para fugir da lava quente jorrando e da nuvem piroclástica mortal. Mas, falando francamente, um dia talvez não haja para onde fugir. Os cientistas contam um total de 1.532 vulcões na superfície da Terra, pelo menos até o momento. Felizmente, durante todo o período da existência humana, apenas 600 vulcões estiveram ativos. 160 vulcões entram em erupção cerca de uma vez a cada década e cerca de 50 vulcões erupcionam anualmente. Ainda bem que a maioria deles são vulcões bastante pequenos, relativamente falando, e não causam muitos danos ou não causam qualquer dano. Mas se, por algum motivo, uma dessas formidáveis e inspiradoras montanhas de fogo decidisse funcionar em sua capacidade total, acredite ou não, o planeta inteiro se encontraria em apuros. Dentre os vulcões gigantescos que ameaçam a Terra, existe um chamado Monte Merapi, ou Ganang Merapi, em Indonésio, que significa literalmente Montanha do Fogo. Localizado na parte central da ilha de Java, este vulcão mais ativo de toda a Indonésia tem uma altura de 1,8 milhas, ou cerca de 3 quilômetros. Esta bomba-relógio, embora não esteja em erupção no momento, continua a emitir fumaça o dia todo, todos os dias, advertindo a vizinhança sobre sua existência e poder destrutivo. Periodicamente, esta montanha de fogo se transforma em um inferno em erupção, danificando ou destruindo cidade e vilarejos próximos. Outro desses super vulcões, potencialmente destruidores da Terra, está situado do outro lado do mundo, na parte central do continente norte-americano, e é conhecido como Super Vulcão de Yellowstone. Este enorme mega vulcão entrou em erupção apenas três vezes em toda a história, e a última vez foi há cerca de 630 mil anos atrás. E cada vez que o Yellowstone entrava em erupção, ele causava cataclismos que alteravam todo o mundo. Cordilheiras foram destruídas e a própria Terra mudou. Ao longo das eras, o cume entrou em colapso e criou um fosso gigante na Terra, uma super cratera agora conhecida como Caldeira de Yellowstone. Sua largura varia de 30 a 45 milhas, ou seja, 50 a 70 quilômetros. Este é um grande vulcão. Na história recente, o primeiro parque nacional da América, Yellowstone, foi demarcado abrangendo toda a bela e deslumbrante área. É certamente o parque nacional mais famoso dos Estados Unidos e é bem conhecido em todo o mundo. Tanto o parque quanto o vulcão receberam tal nome devido ao rio Yellowstone, cujas nascentes estão dentro dos limites do parque. Mas mesmo nos dias de hoje, o atualmente adormecido super-vulcão Yellowstone continua a representar uma enorme ameaça para a humanidade. No caso de uma erupção do Yellowstone, os Estados Unidos seriam totalmente devastados, com uma boa parte dos Estados americanos sendo enterrados nas cinzas e vários efeitos em cadeia devastariam muitos dos ecossistemas e economias de todo o planeta. Pessoas que gostam de viajar e se mudar para novas cidades e locais ficarão mais do que felizes em se estabelecer perto do Monte Vesúvio, localizado no Golfo de Nápoles. Isso ocorre porque cada uma das erupções do vulcão Vesúvio garante emigração instantânea para outra cidade. No momento, o Vesúvio está dormindo, mas não se deixe enganar. Ele também é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo, já que mais de 3 milhões de pessoas vivem em suas proximidades. Mas como o Vesúvio é um gigante adormecido, o título de destruidor de cidades deve passar para Niragongo, pelo menos por enquanto. O Monte Niragongo é um vulcão ou uma montanha de fogo ainda ativa no continente africano, no Parque Nacional de Virunga, na República Democrática do Congo. O Monte Niragongo entrou em erupção 34 vezes desde 1882, com atividades continuando por meses e às vezes por anos. Este vulcão é notável porque sua cratera contém um lago de lava ativo. Em 1977, parte da cratera desabou e a lava quente dentro explodiu, com o fluxo de fogo movendo-se a velocidade de até 62 milhas ou 100 quilômetros por hora, devorando, incinerando e destruindo tudo em seu caminho. A cratera se encheu novamente logo em seguida, mas cientistas e engenheiros conseguiram evitar um novo derramamento de lava. Infelizmente, é algo mortalmente perigoso, mas ainda assim, o lago de lava do topo do Monte Niragongo parece tão bonito e pitoresco que você pode acreditar que Frodo deveria ter trazido o anel aqui. Mas se apenas um despertar super vulcânico nos levaria a uma catástrofe mundial, o que poderia acontecer se todos os vulcões em nosso adorável planeta entrassem em erupção simultaneamente. Um evento vulcânico do fim do mundo sincronizado, como estamos imaginando, nos levaria a consequências tão terríveis que nem mesmo múltiplas explosões nucleares corresponderiam. Os terremotos e fluxos de lava concomitantes, obviamente, já causariam tremendos danos. Mas eles não são nada comparados a similares ameaças, cinzas e gases vulcânicos. Neste cenário, uma camada de cinzas subiria para a atmosfera e bloquearia quase completamente qualquer luz solar de atingir a Terra. Boas notícias para os vendedores de lanternas e lâmpadas, notícias terríveis para todos os outros. Essa escuridão iria durar 10 anos, o que significaria nenhuma fotossíntese, a morte de todas as plantas e a temperatura caindo a um nível crítico. Claro, nem todos os vulcões obstruem a atmosfera. Os vulcões do Havaí são um bom exemplo. Eles apenas espelham pequenos fluxos de lava. No entanto, o mais ativo, maior e mais poderoso desses vulcões cobriria de cinzas continentes inteiros em questão de horas. Mas como nos tempos modernos aprendemos como dispersar um pouco as nuvens, você pode inferir que poderíamos fazer algo a respeito dessas nuvens de cinzas também. E podemos. Mas há algo que poderia ser feito para impedir os gases vulcânicos? Esses gases são um coquetel mortal de ácido clorídico, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre. Agite bem, adicione água e você terá uma chuva ácida que polui todas as nossas águas subterrâneas, bem como a superfície de todos os nossos oceanos. Mudanças na composição da água levarão à morte de corais e moluscos e depois disso, espécie após espécie cairiam em um efeito dominó, com o eventual desaparecimento de toda a cadeia alimentar. Você pode pensar que a chance de algo assim acontecer é muito pequena e realmente é muito improvável. Mas não impossível. Uma análise comparativa de antigas formações rochosas sedimentares revelou que o desaparecimento em massa da fauna pré-histórica foi causado por múltiplas erupções vulcânicas. Felizmente, os vulcanologistas da Redford University, na Virginia, determinaram que, em nosso tempo, tal acontecimento é realmente muito improvável. Mas se algo assim ocorrer, quase não haverá ninguém para avaliar os danos. Todos que ficarem apenas vão fazer o melhor para sobreviver ao fim dos tempos apocalípticos. No entanto, mesmo uma única erupção sozinha pode afetar adversamente a atmosfera. Um exemplo recente é o vulcão do Monte Pinatubo, nas Filipinas, que entrou em erupção em 1991. Uma das explosões mais fortes na Terra no século passado, ela resultou em uma diminuição em temperatura de 1 grau Fahrenheit por cerca de 0,6 graus Celsius, e fez com que o buraco na camada de ozônio sobre a Antártica no Hemisfério Sul aumentasse a um tamanho sem precedentes. Felizmente, até agora, nada indica que esse tipo de catástrofe vai acontecer novamente em breve. Mas não suspire de alívio e nem chute tão alto ainda. O fato é que nossos vulcões terrestres são apenas uma pequena porcentagem do número total de vulcões em nosso querido planeta. Os cientistas acreditam que cerca de 80% de todas as erupções vulcânicas acontecem sob nossos oceanos, a maioria delas com milhares de metros de profundidade e muito difíceis de serem detectadas. Porém, recentemente, geofísicos da Universidade do Texas descobriram um super, hiper, mega, blaster vulcão no fundo do Oceano Pacífico que, teoricamente, seria capaz de transformar toda a superfície do mundo em uma enorme pompeia. Este vulcão gigante está localizado a uma distância de 932 milhas ou 1.500 quilômetros da costa leste do Japão. Se olharmos para a área que o objeto cobre, podemos corretamente chamá-lo de o maior vulcão na superfície do nosso planeta e, de fato, em todo o sistema solar. O diâmetro da cratera atinge impressionantes 388 milhas ou 625 quilômetros e a sua área cobre um impressionante tamanho de 100.386 milhas quadradas ou 160.000 quilômetros quadrados. Este vulcão monstruoso atende pelo apelido de Maciço de Tamu e os vulcanologistas dizem que ele adormeceu há mais de 140 milhões de anos. Graças a Deus que ele não mostrou nenhuma tendência para acordar de seu sono desde então. Não se sabe quando o vulcão pode um dia despertar mais uma vez, mas uma coisa é certa. Se o sono de Tamu chega ao fim, a melhor solução será para todos nós encontrarmos outro planeta para viver. Felizmente para nós, a humanidade recentemente tem considerado Marte como uma espécie de segunda casa. O refúgio é impotencial para todos nós no caso de o mundo acabar devido a catástrofes terrestres. Isso inclui vulcões. Mas há um pequeno problema. Ou melhor, devo dizer, um grande problema. O vulcão mais alto de todo o sistema solar é chamado Olympus Mons. E por acaso está localizado... Sim, você adivinhou. No planeta vermelho. Este gigante tem uma altura de mais de 16 milhas, ou 26 quilômetros, com seu diâmetro escendendo-se por 335 milhas, ou 540 quilômetros. Hipoteticamente, chegar ao topo do Olympus Mons não deve ser tão difícil, devido aos seus lados serem ligeiramente inclinados. Os alpinistas do futuro ficarão um pouco decepcionados. Mas aconselho que eles levem um par de esquís ou uma prancha de snowboard. A descida será muito boa. Olympus Mons é um vulcão que se formou em condições parecidas com as de uma vela derretida. Riachos de lava fluiam pelas encostas e congelavam ali continuamente, aumentando cada vez mais a área total desse colosso. A análise de imagens do astromóvel marciano Mars Rover dos Estados Unidos mostrou que o pico da atividade da Montanha de Fogo ocorreu entre 20 e 200 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda vagavam pela Terra. No entanto, os vestígios de atividade mais recentes na montanha têm apenas cerca de 2 milhões de anos. e isso significa que o Olympus Mons pode não estar extinto, mas sim ser um vulcão adormecido. E se despertar mais uma vez de seu sono, será um acontecimento histórico em nosso sistema solar. Para entender como o Olympus Mons realmente é, vamos movê-lo para a superfície da Terra para compará-lo a alguns locais do nosso planeta. A área que ele cobre é comparável à de todas as ilhas britânicas. Ou visto de outra forma, apenas sua sombra engolfaria completamente o Monte Everest e, em tamanho real, deixaria o Everest na poeira, fazendo com que nossa montanha mais alta da Terra parecesse uma espécie de protuberância minúscula no horizonte. Olympus Mons é tão grande que, estando no topo, olhando para baixo, tudo que você pode ver a inclinação suave desaparecendo além da curva do horizonte. É literalmente impossível ver tudo do próprio planeta. Toda a montanha só pode ser vista da órbita. Então, se você quiser deixar uma mensagem para alguns viajantes do espaço, as encostas deste vulcão são um lugar ideal para deixá-lo. Pelo menos até que ele seja coberto por algum novo fluxo de lava. No entanto, ainda é muito cedo para se preocupar com outra erupção marciana. Ao contrário da Terra, Marte não possui placas tectônicas. Isso significa que o Olympus deve cochilar por muito tempo. Mas, se uma erupção acontecer um dia e você estiver morando lá, ela literalmente ofuscará o Sol. Se Marte se revelar um lugar mais inóspito do que imaginamos, os cientistas terão que pensar muito e por muito tempo para descobrir um plano B. O que você acha? Para onde a humanidade poderia se mudar? Ou se não nos mudarmos, como conseguiríamos nos adaptar às consequências de uma catástrofe? Por favor, deixe suas teorias nos comentários abaixo. Se este vídeo obtiver muitas curtidas e nós recebermos muitos comentários sobre possíveis lugares para as pessoas habitarem no universo, vamos dedicar um de nossos episódios futuros para este assunto. Então, se você gostou do vídeo, dê uma curtida e se inscreva no nosso canal. Clique no sininho para ser o primeiro a saber sobre os nossos novos vídeos e fiquem ligados porque o melhor ainda está por vir. e se você gostou do vídeo. e se você gostou do vídeo. e se você gostou do vídeo.